Olha só, o presidente Jair Bolsonaro visita abrigo de refugiados da ditadura de Maduro e em fase de novo aumento do combustível no Brasil, o presidente faz críticas. Roda aí, por favor. E é triste isso daqui. Tem certas coisas que você só dá valor enquanto perde. Quem perdeu a liberdade foi o povo venezuelano, um país riquíssimo em petróleo e ouro. Talvez, provavelmente, o país mais rico da América do Sul. Olha que situação chegou. Por botar lá um demagonto, aquele que prometia maravilhas para o povo. Olha como ele está lá. Olha como ele está o povo, a Venezuela. Isso eu não quero para o nosso país. Olha, o problema é que, ou sem citar aqui o nome, outros países, eu falo que temos 10 países que fazem vício do Brasil, algum outro país mais ao sul está passando. Será que temos uma operação corrida mais ao sul também? Você quer isso para o Brasil? O que você tem que fazer para o Brasil não chegar à situação que chegou a Venezuela? A palavra fácil está sempre aí fora. Nós optamos pela verdade, deem lá de trás. E temos falado muito numa passagem bíblica. Por falta de conhecimento, o povo pereceu. Por falta de conhecimento, nós não podemos sofrer, escolher o pior. Olha, essa visita dele aí, ela traz uma reflexão. Eu queria que vocês comentassem. Eu acho que ele está querendo mostrar que nós, o Brasil, não pode chegar a esse ponto que chegou. Paulo Cavalcante. Divaldo, comentando mesmo, é lamentável ver o que está acontecendo com a Venezuela e com outros países do mundo. Diariamente, eles chegam aqui e chegam, a grande maioria, infelizmente, despreparados. Você vê a diferença da migração dos haitianos para o pessoal da Venezuela. O despreparo, às vezes, que eles têm em relação aos haitianos. Os haitianos chegam aqui e já se viram rápido, dão uma volta e estão trabalhando em alguma coisa, estão fazendo alguma coisa. Os venezuelanos, eles têm uma dificuldade tremenda. Não estou aí falando de dificuldade. Estou falando vão para o semáforo. Por quê? Porque foram, sofreram os efeitos da doutrinação socialista, os efeitos da doutrinação comunista. Anos e anos foram enganados. E aí você vê a situação. Há anos atrás, quando eles estavam esbanjando dinheiro, porque, olha, acredite, você vai na Venezuela, tem lugares lindos, gente. Perto do Caribe, ali, lugares maravilhosos, estão abandonados. Eles chegam aqui, eles sofrem muito com isso, porque eles se acostumaram a uma história e depois o dinheiro que era deles foi dado o quê? Para patrocinar essas republiquetas, essa tentativa do Foro de São Paulo aqui no Brasil. E hoje, olha o Estado, numa barraca, sentado, vendo pessoas passando necessidade. É isso que o presidente estava falando. Brasil, acorda. Não é questão de ser bolsonarista ou não ser. É questão de olhar para frente ou olhar para trás. Samuel, por favor. Gostaria que o Bisto Paulo me dissesse se essa política liberal do Bolsonaro está funcionando no Brasil. Porque a fila do osso aumentou. O preço do combustível aumentou. O Brasil é o maior produtor de proteína animal. E mais de 50%, ou seja, 119 milhões de dados oficiais. E se quiserem eu apresento para eles. Vamos apresentar para o senhor, pastor José. 119 milhões. É dados oficiais, instituições sérias. 119 milhões de brasileiros estão com insegurança alimentar. E pessoal, o Brasil é autossuficiente. Você só esqueceu, Samuel. Você tem a capacidade de ouvir. Tá, desculpa, eu vou ouvir. Mas depois você me dá o contraponto. Não, o Envaldo que está gerenciando aqui. É verdade. Tá bom. Deixa eu falar aqui para vocês, pessoal. É porque o Bisto aqui está muito a bater com ele. O que está acontecendo, Samuel, é que você fala uma coisa. Ouça, por favor. Eu ouço, mas... Tá bom, pode. Eu vou ouvir. Só quer gritar aí? Não sei tentar mais do que eu. Mas eu não estou gritando, Samuel. Estou falando muito mais barato do Bisto. O Brasil é o maior produtor, o maior exportador de alimentos. Você esquece que nós estamos em uma pandemia. Você esqueceu, né? E a produção agrícola do Brasil diminuiu. Do Fique em Casa você esqueceu também, né? Não, e o que isso tem a ver com a economia, Bisto? Deixa o Samuel concluir. Concluir, Samuel. Pessoal, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do planeta. O maior exportador de comida. E nós temos... Graças ao agronegócio, ao livre comércio. Cara, ouça, bicho! Poxa! Cara, tá demais, porra o Bisto. Poxa! Ouça, cara! Deve ser mais educado. Olha, 129 milhões de brasileiros. Estou com insegurança ilimitar. E esses patrióticos aqui, que defendem baju, a turma do agronegócio... Que também tem dinheiro no bolso. E o Brasil é passando fome. Que é justificar a gente do governo. O que é isso que você me xingou? O que é isso que você me xingou? Eu sou um bilionário. Ah, sim, bilionário. Verdade. Josinelli, qual a palavra? Por favor, Josinelli. Sou bilionário. Meu pai do céu. Eu explico, 119 milhões em um país que tem 207 milhões de habitantes. Então, mais da metade dos brasileiros está passando por insegurança alimentar. E a maioria está passando por gente. Vamos lá, que número é esse? Que instituto é esse? 119 milhões não existe. Isso é um absurdo. Seja instituto que foi... Mas a gente está gravado, gente. Amanhã vai viralizar isso para o Josinelli. Só um absurdo. Só um minutinho, Samuel. Fala. Gente, vamos lá. Olha o número. Nós temos hoje no Brasil 212 milhões de habitantes. O Samuel disse que tem 119 milhões de pessoas. É mais da metade. Sim. De Brasileiro. De Brasileiro. De Brasileiro. Está todo mundo de bucho cheio, Josinelli. Meu Deus. Lá na Zona Leste está todo mundo com medo. Gente, avalie o número, por favor. Vamos lá, o pessoal hoje, Josinelli. Mais da metade que não vai pegar o café hoje. Na rua da sua casa aí. Os seus familiares estão passando por mim. Meus rios, cara. Lógico que não. A tua família não representa 100%. O que acontece, Josinelli, é exatamente o seguinte. É que eles esquecem que mesmo com toda dificuldade o Brasil está caminhando. Mesmo com toda... Olha, imagina se essa pandemia tivesse sido em 2016, em 2017, em 2015. Imagina se tivesse acontecido. Aí nós vamos ter o retrato mesmo do Brasil. Graças a Deus que o Brasil está sob um novo comando. E aí você vê o presidente preocupado em aprovar uma nova Bolsa Família. Do dobro e mais um pouco do que era. Tratando das pessoas. Cuidando das pessoas. O auxílio emergencial. Isso está fazendo o Brasil andar para a frente. Josinelli, uma palavra, Josinelli, por favor. Olha, é lamentável, é uma hipocrisia o presidente e fazer política e politicagem com a miséria da Venezuela. O presidente tem que acolher, o Brasil tem que acolher nossos irmãos venezuelanos que estão passando por dificuldade. Tem que acolher nossos irmãos venezuelanos. Por favor. Ah, pelo amor de Deus. O Brasil... Vai levar ar, mas assim... Pega um golzinho aqui, desce lá em sua pista. E aí você vai ver a formação dos venezuelanos lá. Não, aí não dá. Gente, nós não podemos virar uma Venezuela, meu amigo. Já virou, Josinelli! Nós não podemos virar uma Venezuela. Olha, pessoal, UAU, G1, Fone de São Paulo, Poder 360, todo mundo está emitido. E o Josinelli e a Cécia Samuel, por favor, por favor, por favor, ele não tem controle emocional. Por favor, pessoal, vamos garantir a palavra do Zezinho. Não tem lembra que não pode vir para falar contigo, não. A palavra do Zezinho, por favor. Não, para com isso. Fala, Zezinho, por favor. Então, o que nós estamos vendo ali é o presidente ir fazer politicagem da miséria. Ele tem que criar uma alternativa. E o Brasil, se você ver, domingo, é negro atrás de caminhão de osso. Nós temos miséria no Brasil. Agora, pegar e ir ali para mostrar uma cena para o Brasil, que o Brasil, longe do Brasil chegar a Venezuela, mas nós já temos pessoas indo atrás de caminhão de osso. Nós temos que dar alternativa para essas pessoas, comida e abraçar os nossos irmãos venezuelanos.